Porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei mais Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza De que muito bom eu sei, eu nada sei Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das maçãs e das maçãs É preciso amor pra poder cruçar, é preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para sorrir Penso em cumprir a vida, seja simplesmente conhecer as manhãs E ir tocando em frente Com um velho goiadeiro, levando a goiada Eu vou tocando os dias, pelo amor estrado, estrado é o sol Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das maçãs e das maçãs É preciso amor pra poder cruçar, é preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Todo mundo ao dia, todo mundo chora, o dia a gente chega e o mundo vem embora Cada um de nós, cada um de nós, companho a sua história E cada ser em si, cada um de nós, cada um de nós, companho a sua história É preciso a chuva para florir É preciso a chuva para florir Porque já chorei mais, cada um de nós, companho a sua história E cada um de nós, companho a sua história Queridos irmãos, já passaram mais de 25 séculos da vinda da doutrina de Sócrates Mais de 20 séculos já se passaram da vinda da doutrina do Cristo E 160 anos da chegada da doutrina espírita Se nós fizermos uma simples observação de nós mesmos E da sociedade em que nós vivemos Essa observação vai nos mostrar que as criaturas ainda estão carentes de paz Estão carentes de afetividade, de conhecimento de si mesma Estão carentes de autoestima, de respeito mútuo, de bondade E sobretudo de honestidade E ainda das demais virtudes que ainda estão na expectativa do momento adequado Para poder serem desenvolvidas Nós podemos dizer, queridos irmãos Que a vida da maioria de nós Ou de grande parte de nós Tem sido como uma fila indiana Todos sabem o que é uma fila indiana Uma fila indiana é um andando atrás do outro E cada um carregando uma sacola na frente E a outra sacola atrás Na sacola da frente nós guardamos as nossas qualidades Guardamos as nossas virtudes Na sacola de trás guardamos as nossas imperfeições Guardamos os nossos defeitos Por isso mesmo Durante toda a jornada Nós mantemos os olhos fixos Em nossas virtudes, em nossas qualidades Presas como se fosse um troféu Em nosso peito Ao mesmo tempo Em que reparamos impiedosamente Nas costas do companheiro que vai adiante Todos os defeitos e as imperfeições E as imperfeições que ele possui E por isso mesmo Nós nos julgamos muito melhores do que ele Sem perceber que a pessoa que está vindo atrás de nós Tem o mesmo pensamento A nosso respeito Então, o que nós devemos fazer? Inverter as sacolas Colocar as sacolas de qualidade As sacolas de virtudes para trás E as sacolas de imperfeições De defeitos para a frente Para que nós possamos Ficar olhando para as nossas imperfeições Ficar olhando para os nossos defeitos Para poder corrigir Da mesma forma Que nós iremos servir De exemplo Para aquele que está vindo atrás de nós Que mirando-se em nossas qualidades Mirando-se em nossas virtudes Vai pensar Se ele consegue Certamente eu também poderei conseguir Mas, meus irmãos Para inverter as sacolas É preciso ter coragem Nós precisamos ter coragem Para mudar as nossas atitudes E conhecer as nossas imperfeições Nós precisamos ainda Além da coragem Fortalecer a nossa força de vontade Olha que bonito isso Fortalecer a força de vontade Mas a força de vontade Força de vontade já não é forte Fortalecer a força de vontade Na língua portuguesa É um pleonazo É a mesma coisa que subir para cima E descer para baixo Então, fortalecer a força de vontade Por que será? Será que a nossa vontade é fraca? Lá em Araraquara A vontade do pessoal de lá Eu acho que é mais fraca do que daqui É verdade Porque aqui a casa espírita Já está fazendo 88 anos Lá em Araraquara não tem nenhum de 88 Entendeu? Então, aqui eu acho que a força de vontade é mais forte Então, tem que fortalecer menos Será? A força de vontade? Assim É verdade Obrigado.